Oi amores, voltei. O vídeo de hoje é um maquia e testa. Eu fiz uma comprinha na Mais Vaidosa agora nesse último mês e eu queria testar alguns produtos que vieram nessa caixinha. Daí eu achei legal de fazer um vídeo com vocês mostrando os produtos e usando e dando a minha opinião. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários porque sempre que der eu gravo pra vocês. Antes de começar, eu queria pedir pra, se você não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se porque assim você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos que eu postar. Ative o sininho pra receber a notificação de quando tiver vídeos novos. Já vou pedir agora pra que vocês cliquem no gostei, gente. Isso ajuda muito mesmo na divulgação do meu trabalho. Vocês não fazem ideia do quanto. Vou deixar aqui também minhas redes sociais pra vocês. Sempre tem no box de informações, mas eu vou deixar o Insta aqui pra vocês. Snap eu quase não tô mais entrando, então é só no Insta mesmo que eu ando ultimamente. Me sigam por lá também porque eu sempre tô postando bastante foto de produto de swatch de batom. Então, por favor, me siga. Curta, comenta minhas fotos lá também. E eu vou deixar vocês agora com a hora que eu comecei a fazer o meu olho. Vamos lá então. Eu já preparei a minha pele. Se você quiser saber bem certinho como eu preparo a minha pele e não viu, é o vídeo que eu fiz preparando a pele. Eu fiz minha pele hoje igual eu fiz naquele vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu usei. Eu usei um fluido matificante da Contém 1 grama. Outra vez eu usei um primer da Dylos. Eu só troquei o primer, mas o resto foi igual. Base, pausa pra feminices. Corretivo, eu usei o corretivo da Natura. Natura Aquarela. E o pó, eu usei o pó da Eudora. E eu preenchi a minha sobrancelha com o lápis pra sobrancelha da Vult e um duplo pra sobrancelha da Contém 1 grama. Como pra pele eu não tinha nada novo, né? Eu queria fazer um vídeo testando alguns produtos que eu comprei novos. E a maioria é pra olho. Eu achei legal de eu focar mesmo no olho. Até pro vídeo não ficar uma coisa muito longa. Eu vou usar essa paleta aqui, ó. Que é da Ruby Rose. É a Blushed Nude. Eu comprei essa paleta lá na Mais Vaidosa. Comprei uns pincéis lá, da Magrilan, dessa linha Max. Eu comprei o A11, o A12 e o A13. Não, o A10. Eu vou usar o A11 e o A10. Vou começar com o A10. Que é esse pincel assim, ó. Pra côncavo bem gordinho. E eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Passei o corretivo da Natura na minha pálpebra, tá? A sombra esfarela um pouquinho. Mas parece ser bem pigmentada. Eu vou pegando a sombra e já vou depositando e já venho esfumando. Tava tão curiosa pra testar esses pincéis. De tanto ouvir o povo falar. Mas, gente, não sei. Não sei se é porque estão novinhos ainda. Eu não lavei. Mas o da Vult, aquele que eu uso sempre, eu acho que eu gosto mais. Gostei desse tom de sombra. Segmentada, esfuma bem. Eu gosto de esfumar e ir subindo ela bem frente à sobrancelha. Deixar ela bem esfumadinha. Agora eu vou vir com esse outro pincel, que é o A11. Só pra esfumar um pouquinho mais aqui em cima. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Com um pincel assim, ó. De cerdas sintéticas. E eu vou depositar aqui em cima. Daí eu venho de novo com o pincel A11. E eu vou dar uma esfumadinha pra juntar aqui com a sombra que tinha aqui. Pra ficar um acabamento mais bonito. Eu vou pegar esse tom aqui com o próprio pincel que veio na paleta. E vou depositar ele aqui, ó. Na minha pálpebra móvel. Sem esfumar, tá, gente? Eu só vou, ó, depositando até aqui, mais ou menos. Gostei dessas sombras. Vou voltar com aquele pincel que eu usei primeiro. Vou vir aqui, ó. Vou esfumar bem aqui, ó. Onde termina a minha pálpebra móvel. Onde tem o côncavo, sabe? Onde tem essa voltinha do côncavo. Esfumar pra ficar um acabamento bem bonito. Eu era louca pra ter essa paleta já há um tempão. Porque eu sou louca de vontade de ter a Naked 3. E eu nunca consegui comprar. Todo mundo sempre fala que essa paleta é muito parecida com a Naked 3. Daí, agora, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que é mais escuro. Com um pincelzinho de esfumar menorzinho. Esse aqui é um da Dylos. E vou aplicar aqui. Uh, esfarela muito. Ó. Vou fazer uma caminha aqui. Com pó solto. Eu devia ter feito antes. Nossa, como cai sombra. Deixa eu ver se com um pincel mais molinho também cai tanto assim. Aquele pincel de esfumar ali é bem durinho. Mais um pouquinho daquela sombra que eu havia aplicado antes. E agora eu vou esfumar com aquele pincel que eu usei primeiro. Sem nada, tá, gente? Não peguei sombra nada. Só vou dar uma esfumada aqui. Vou passar o fixador de sombra da Colos com o dedo. Aqui, ó. Vou dar uma batidinha aqui em cima. Vou vir com um glitter que eu também comprei na Mais Vaidosa. Que é o Glitter Gold 3D. Com esse pincel, vou pegar o glitter. Gente, que brilhou! Que coisa linda! Amei! Vou vir com a caneta delineadora da Eudora, a Diva. Vou fazer um delineado. E eu não vou puxar gatinho, tá? Vou usar um cílio que eu ganhei da minha amiga Fati. Que ela compra, eu acho que no Aliexpress, só que eu não sei aonde, com qual vendedor. Só sei que tá escrito aqui A21. Eu vou usar uma cola que também foi ela que me indicou. Que é essa cola aqui da Acrilex. Que diz que é uma cola excelente para colar cílios. Vamos ver o que eu acho da cola que ela me indicou para colar cílios. Vou pegar com a pontinha assim da pinça. Essa dica, eu acho que ela pegou lá no canal da Linda Kramer. Se não foi isso, Fati, tu me corrija. Diz ela, gente, que isso aqui é uma maravilha para colar cílios. Passar uma camadinha da máscara de volume da Diva, da Eudora. Calma nessa hora, né? Vou passar o lápis super cor da Eudora Soul. Passo por dentro e dou uma borradinha por fora. E agora eu vou vir com um pincelzinho de precisão. Esse aqui, ó. Da Macrylan, que é o B907. Com aquela primeira sombra que eu usei para fazer o meu côncavo. E eu vou esfumar embaixo, ó. Vou pegar esse mesmo lápis e vou passar aqui, ó. Ó, que diferença. Ver como aumenta o olhar a gente passar o lápis aqui embaixo e esfumar bem. Máscara de cílio, no cílio de baixo também. Vou fazer o outro olho. Daí eu já volto aqui para a gente terminar a pele. Pronto. Acabei o outro olho. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel que eu usei para aplicar o pigmento. Eu vou pegar aquela sombra que eu apliquei abaixo da sobrancelha. Eu vou fazer um pontinho de luz aqui, ó. Um pontinho interno. Trazer um pouquinho só... Aqui em cima desse esfumadinho embaixo. Gente, no rosto eu vou usar esse blush que é da Max Love, que é o Harmonia. Vou vir com o meu pincelzinho. Nossa, como ele esfarela. Jesus! Bem pigmentado. Como ele tem esse tom mais queimadinho, eu vou esfumar e já vou fazer o contorno junto. Esse blush eu também comprei lá na Mais Vaidosa, tá? Com o restinho eu vou esfumar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Esses produtos da Max Love tem um cheirinho de vó, gente. E daí eu vou vir com o iluminador, que também é da Max Love. Esse iluminador aqui eu comprei e ele já tem um tempinho lá na 25. Mas eu usei ele duas vezes, no máximo, com um pincelzinho leque. Olha só que lindo. Gostei! Também quero usar um batom novo. Vou usar o Luciane, da Bruna Tavares. Que lindo! Os batons da Bruna que tem brilho, tem que passar. Depois dá umas batidinhas assim com o dedo, ó. Que daí revela o brilho que ele tem. Gostei do resultado. Gostei a princípio da paleta. Blush também. Achei que ficou uma cor bonita. Eu gosto de tons assim em mim. Amei o cílio. O pigmento da Mais Vaidosa também. E eu amei essa cola aqui, ó. Pra colar cílio, gente. Ela cola muito. O cílio fica ali e não mexe mais depois. Eu andei pesquisando antes de comprar a cola. Ela é atóxica. Então não tem perigo nenhum de usar ela. Sobre os pincéis, eu gostei a princípio. Mas vou usar mais vezes. De repente eu faço uma resenha desses que eu tenho pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Era isso então, amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.